Rapaz, eu posso dar uma palhinha rapidinho dessa questão do Vasco aí? Eu hoje estive conversando com uma pessoa atuante dentro do clube, né? Ele estava... Eurico? Eurico? Não, Eurico... Eu não sou médium, não. E ele disse, né, que lá no Vasco, na questão do Vasco, tem muita gente que era da base do Flamengo. Que foram demitidos, seja fisioterapeuta, enfim. Vários ex-funcionários do Flamengo trabalhando no Vasco. E, assim, eu não gostaria de ver no Flamengo trabalhando um monte que são vascaínos, né? Porque não vai fazer com amor, né, cara? Por mais que seja profissional, às vezes pesa um pouquinho. Tem gente que não sabe dividir, separar essas coisas. Pagando bem, Beto. E um acaba protegendo o outro, né? E tu vê que a palhinha sempre contrata e... Infelizmente, para o Vasco, né, contrataram o flamenguista. Contrataram o flamenguista. E, por coincidência ou não, com a saída do antigo técnico do Vasco, que entrou... Mas a saída do Maurício, sim, não é no Vasco, não no Flamengo. Isso que eu acho interessante. Ele se destacou, não no Flamengo, mas ele sempre teve... Como se diz, no Botafogo, passou pelo Vasco quando era novo. O Botafogo, ele foi campeão em tudo também, eu acho. É, pô. Não sei por que vincularam isso aí. Mas ele começou até pelo futsal do Vasco. É, futsal, isso mesmo. Ele falou, o que ele revelou. Isso aí. Não sei por que... Mas com a incidência ou não, a partir da chegada dele, o Vasco se distanciou e já é o terceiro. E vê o quinto colocado somente a cinco pontos. Cara, eu acho que ele quis botar o time pra frente, sendo que o Ritz-Arricado mantinha o time aquela jogadinha. Vamos fazer um gol e vamos segurar. E ele não. Então, ele quis jogar a Série B como se joga a Série A e não conseguiu ter os mesmos resultados, né? Então, vamos mandar um recadinho pra ele. Maurício, quem não tem armanha não entra, não. Você é a expressão do profissional. Pô, cara, o cara já entrou xingado, né, cara? No jogo contra o Sport, acho que ganhou de 1 a 0 e já tá sendo xingado naquele jogo. Acho que já tava naquele jogo do Maracanã e ele já tava sendo xingado. Então, já entrou complicado ali pra ele a questão dele. Pesou muito a questão dele ter trabalhado naquele Flamengo de 2019, ter atuado bom tempo no Flamengo. A torcida pegou bastante no pé dele. Então, acho que isso aí era questão de tempo, entendeu? E a pressão... Nem conseguiu trabalhar. Nem conseguiu, isso que eu tô falando. Ele nem conseguiu. Ele era xingado em São Januário o tempo todo. Mesmo o time ganhando, empatando, estando em segundo lugar, distanciado, encostando no Cruzeiro e os caras... Mas foi a vitória do Cruzeiro que ele foi xingado. Que ele chegou a... Não sei se o qual foi o jogo. Foi 2x1 o jogo, não foi 2x1. 1x0. O jogo com o Sport foi 0x0. A torcida do Vasco tem que entender... A torcida do Vasco tem que entender que o time é limitado. Tem algum outro bom jogador? Tem. Mas... Minha amostra aí. Um ou outro bom jogador. Não tem. O Nenê é bom. Esse Gabriel Peck é bom. Getúmulo. Getúmulo. O goleiro é bom. O goleiro é bom. O goleiro é bom. O goleiro tá levando tempo. O cara tem. Não são fora de série. Não são extra classe. Não são craques. Tirando o Nenê. Ainda não são, né? Alguns podem ser na craque. O goleiro vai entrar aí e vai estigar ele. O goleiro vai entrar aí. Cuidado. Oi? O goleiro é bom. O goleiro é bom. O goleiro é bom. Tem a possibilidade. Mas assim, o principal pro Vasco é somar a ponta e subir, cara. Então, se tá acontecendo isso, a torcida tem que apoiar. Mas adianta querer que o time chegue lá e faça igual o Palmeiras de 93, 94, igual o Vasco de 98, 97, 2000, igual o São Paulo de 92, 93, 93. Não dá, filho. Igual o Flamengo de 2022. O quê? Não, tá parecido. Tá parecendo. Ah, isso é verdade. Tá parecido. Estão imitando. Estão bem parecidos. Estão indo ouvir a máquina sábado, né? Cara, o Vasco foi pra terceiro lugar, né? Foi pra terceiro lugar. Caiu pra terceiro lugar. Não chegou, não. Caiu. Teve gente aqui que tava assim, a gente vai brigar pela Libertadores fase de grupo. Eu cheguei a ouvir isso. E continuou. Afirmo. Afirmo. Vamos. Vamos continuar no Vasco. Depois ninguém fala do time. É triste, mas eu não vi. Ó, com todo respeito à instituição Botafogo. É brincadeira, cara. É, Gerson. Canhota de ouro. É, canhota de ouro aí. Comenino de ouro, mas não. Cadê o Gerson? O Gerson usa o Megafone agora, né? Viu ele? É, hein? Quem se trouxer o Tony Stark? Rapaz, vou te falar. Se o Gerson embalar, se o Gerson embalar, já era, hein? Tá falando. Neguinho é liso, rapaz. Neguinho é liso. Viu o PVC falando, né? O moleque é liso. Futebol brasileiro, ele descobre. Agora, agora que me assistiu, o PVC. Vamos continuar no Vasco, a gente na capa do Vasco. Cara, assim, eu vi o jogo contra o Vila Nova, não vi o jogo contra o Ituano. Jogo contra o Vila Nova, o Vasco até que começa jogando bem. Ali, nos primeiros 20 minutos, o Vasco até cria algumas chances com o Nenê. Só que a bola não consegue fazer o gol. O goleiro faz uma defesaça dele no início do jogo. E aí, o Vila Nova começa a jogar. E começa a aparecer o Thiago Rodrigues e a zaga do Vasco. E eles quase fazem um gol, às 47, no escanteio. O zagueiro subiu lá no alto e o goleiro pegou. E aí, na volta para o segundo tempo, a mesma jogada de novo. Um escanteio, a bola rebate, volta no lateral deles. Eles cruzam na área, o zagueiro lá, o grandão, o número 5, sobe. Cabeceia, fuzila, o goleiro faz 1x0. E aí, o Vila Nova recua. E o Vasco não consegue mais furar a retranca do Vila Nova. Já no desespero, o técnico mexe mal. Ele tira o Nenê, tira o Figueiredo. Mexeu mal também. E estraga de vez o time, né? E aí, não tem muito o que fazer, cara, né? O Vasco, nos últimos 5 jogos, acho que só ganhou 1 ou 2. E perdeu 1 e empatou 2. É complicado, né? Complicado porque o time começa a se distanciar mais ainda do Cruzeiro. E como o Leo falou, o 5º lugar está aproximando, está colando. Então, assim, é preocupante, né? O que era uma coisa muito certa já, a classificação pro Vasco. Você já virou uma dúvida. Quem é o 5º? Acho que é Londrina. Não, não era o Sport, né? Não, não. O Londrina passou o Sport. Já caiu, já perdeu posição aí. Ah, o Lisboa foi embora, né? Teve duas derrotas. Mentiu pro PVC. O PVC ficou revoltado com isso. Ó, o 5º colocado é Londrina, com 29 pontos. É Londrina. É, já saiu, já mesmo. O Bahia está a 1 ponto do Vasco, né? Tem uma vitória a mais. E o Grêmio passou. Ah, o Grêmio passou. É, o Grêmio é a atual vice-líder. A atual vice-líder. E assim, a Tom Benci, que está jogando agora, está 0x0 o jogo, né? Está com 29 pontos. Está jogando? Deixa eu ver aqui. Tá, com o Tom Benci e o Operário. Tom Benci e o Operário. Está indo a 29 pontos. Se ganhar, Tom Benci vai a 31, filho. Vai ficar esquisito isso aí pro Vasco, hein? É, o que era quase certo pro Vasco, então, virou na dúvida, né? A gente falava já que estava lá. Por isso, a demissão do Mauricinho. O que estava quase certo virou na dúvida. Os caras já não querem mais arriscar, perder mais 3, 4 jogos, pra dizer, ah, vamos mandar embora. Mandar logo embora. Cara, isso no Brasil é cultural, né? Eu quero deixar claro aqui que eu sempre confiei que o Vasco não ia subir. Olha com ele.